Você sabia que a primeira mulher que se dirigiu a Deus usando a expressão Senhor dos Exércitos foi Ana? Isso está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1 e versículo de número 11. Mas cabe aqui uma pergunta, quais são os exércitos que Deus tem à sua disposição? Primeiro, Israel. Segundo, os anjos. Terceiro, a igreja. E quarto, a natureza. Eu não sei de onde virá. Eu não sei como é que se manifestará. O que eu sei é que Ele vai fazer o que precisa ser feito para que o seu povo vença, para que a sua igreja triunfe, para que a sua resposta se manifeste e o nome dEle seja glorificado na sua vida. Receba esta palavra. Deus te abençoe. Um forte abraço.